A arte está passando por um processo muito complexo, muito interessante de mudanças ali na virada do século XIX, na metade do século XIX. Isso também acaba acontecendo naquilo que nós vamos chamar de design. É uma palavra nova, ainda não era utilizada de maneira corriqueira naquela época, mas o que é o design? Toda vez que alguém tenta passar alguma mensagem ou criar algum objeto que tenha uma utilidade cotidiana, isso pode ser considerado um design. E o processo de industrialização, que estava ali cada vez mais acelerado, a urbanização, o consumo de massa crescendo, tanto com a burguesia enriquecida, como também com essa classe média em ascensão, começaram a provocar uma criação de uma demanda de produtos cada vez mais baratos, mas ao mesmo tempo cada vez em maior quantidade. Isso vai gerando uma produção em escala. E o design vai aparecer aí nesse momento como uma possibilidade de transformar os produtos de maneira estética cada vez mais atraente e de oferecer uma funcionalidade interessante para o seu dia a dia. E como eu falei naquela primeira aula, o design vai influenciar a arte e a arte vai influenciar o design. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro movimento de design que vai aparecer ali na segunda metade do século XIX. é considerado por muitos como o primeiro movimento de design oficial, não que antes não havia, mas agora existe uma certa orientação intelectual, uma certa proposta. A gente vai ver isso com calma daqui a pouquinho. Então, ali na virada do século XIX, na metade do século XIX, a gente vai conhecer o chamado art and craft. Existe um debate acadêmico bastante interessante sobre o art and craft, porque ao mesmo tempo em que ele aparece como o primeiro movimento de design oficialmente reconhecido, propondo transformações na maneira de se produzir os produtos industrializados, na verdade fazendo uma crítica muito grande disso, ele também acaba se transformando num grande símbolo do consumo e isso chega a ser um contrassenso, chega a ser uma contradição, porque o art and craft, ele nasceu a criticar a padronização da industrialização, que fazia produtos que eram considerados cada vez de menor qualidade, não apenas de qualidade no sentido do próprio material, mas também na questão estética e ele vem propor uma mudança nessa maneira de produzir, tentando valorizar a figura do artesão. Ele defendia a recriação de guildas artesanais, de artesãos como existiu na Idade Média, ele vai ter uma orientação ideológica bastante definida, vai ser muito influenciado pelo poeta e crítico romântico John Husky e também vai ter como seu grande líder intelectual o ativista, político, socialista, William Morris. Só que o William Morris, além de ser um grande intelectual, um grande ativista político, ele também era, vamos dizer assim, um designer, não que essa palavra ainda fosse comum na época, mas ele fazia desenhos para a indústria texto, produzia figuras que muitas vezes eram vendidas como elementos de decoração, a princípio era só decoração, não era arte. O problema é que o trabalho do William Morris vai influenciar muita gente daqui para frente, quer dizer, o problema não, o fato é que isso vai influenciar. Então o William Morris vai fundar esse movimento, eles vão criar uma companhia de art and crafts, que significa artes e ofícios, era uma tentativa de valorizar o trabalho do artesão, ele não só apenas cria as figuras, as imagens, mas também produz elas e vai atrair uma quantidade muito grande de outras pessoas, arquitetos como o Philip Webb, o designer e também arquiteto Charles Robert Ashby e o ceramista William de Morgan. São grandes nomes do art and crafts e aquilo que veio para criticar uma sociedade de consumo acabou se transformando em um grande objeto de consumo. é esse que talvez seja a grande ironia do art and crafts, porque ao mesmo tempo que criticava a industrialização, criticava a alienação do trabalhador em cima daquilo que ele estava produzindo, como os produtos que eles faziam, que eram de extrema qualidade, de uma beleza estética bastante interessante e que acabou influenciando muita gente dali para frente, acabou se transformando em um objeto de desejos daquela burguesia rica. E infelizmente, talvez para o desespero do William Morris, a ideia original que era fazer uma arte voltada para o trabalhador, na verdade acabou virando uma arte voltada para a elite e o trabalhador não tinha condição de pagar nem o mobiliário, nem os elementos de decoração e muito menos as residências que eram produzidas, inspiradas pelo movimento art and crafts. Nos próximos dois slides nós vamos ver algumas imagens para vocês perceberem o que foi esse movimento e como que ele se transformou no grande padrão estético da era vitoriana na Inglaterra. Ele começa ali na Inglaterra, se espalha pelo mundo, os Estados Unidos vão ter uma presença de art and crafts muito forte, vamos ter também art and crafts na Europa, mas, sem dúvida nenhuma, quando você pensa em estética vitoriana do século 19 inglês, você está falando de art and crafts. Nesse slide aí, temos alguns exemplos do que seria o art and crafts na prática. Temos a casa, a chamada Casa Vermelha, do Philip Webb, que é considerado o grande símbolo do art and crafts. A casa é toda feita em art and crafts, tanto dentro como fora. Então, se alguém quiser conhecer exatamente do que nós estamos falando, o ideal seria conhecer essa casa que fica lá na Inglaterra. Vocês veem que é uma casa, ao mesmo tempo, muito bonita, grande, mas ela não tem aqueles exageros arquitetônicos que existiam antes para as casas das famílias ricas. É óbvio que nós estamos vendo uma casa de uma família rica, mas quando você olha as residências dessas famílias com essa capacidade de consumo, naquela época você está vendo pequenos palácios neoclássicos, neogóticos, também havia o neogótico muito forte ali no século 19, principalmente na Inglaterra. Então, você vê uma casa de alto padrão, mas com elementos muito mais simples nos seus características arquitetônicos do que, por exemplo, aquilo que você estava acostumado a ver antes, que eram palácios neoclássicos, palácios neogóticos, palácios com influências rococó e barrocas. Então, do lado de fora, essa casa vermelha, a casa dos tijolos vermelhos, é um belo exemplo. Ali nós temos uma imagem abaixo dela de como ela é por dentro. Vocês conseguem perceber que há uma presença muito grande de elementos de madeira, cores naturais, de elementos da natureza. também existe uma presença muito bacana de vidro, sempre com elementos da natureza sendo representados, como folhas, flores, galhos, isso em forma de vitrais. Também há uma presença muito grande de móveis de madeira sem muito requinte, sem muito exagero nas suas ornamentações, são cadeiras e mesas mais simples. Também a gente vê uma presença interessante de cerâmicas e também em alguns cômodos de papéis de parede. Esse daí até que não tem papel de parede, mas a gente consegue ver isso em outros. E ao lado a gente tem alguns exemplos ali do próprio William Morris, por exemplo, que é um padrão de papel de parede que era utilizado, que acabou se transformando em um grande símbolo da arquitetura doméstica inglesa. Temos ali algumas cerâmicas do William de Morgan, tanto a parte de azulejo como mesmo de potes. E ali uma cadeira de um americano, do Gustave Stinkley, que também se transformou de um grande influencer nesse design de móveis ali para frente. As cadeiras do Gustave Stinkley influenciam uma escola de imobiliário que vai se espalhar pelo mundo todo. Parece muito simples essa cadeira, e realmente ela é muito simples, mas quando você olha as cadeiras que eram produzidas naquela época, principalmente aquelas para famílias de consumo mais elevado, eram cadeiras extremamente elaboradas, estofadas, com muitos detalhes, enfim, bem diferentes dessa cadeira que é bastante simples, bastante funcional, que mostra bem o caráter de design do Art & Crafts. Temos aqui mais alguns exemplos de Art & Crafts. Essa primeira imagem é um catálogo de compras, é uma propaganda da companhia do William Ron Morris sobre mobiliário. Você encontrava isso em jornais e revistas de época. Hoje são documentos históricos bastante interessantes, mas que mostram como o Art & Crafts acabou se transformando mesmo em algo de padrão de consumo. Do lado ali temos um patamar de uma escada iluminada por vitrais Art & Crafts. São muito elegantes, muito bonitos, muito funcionais e sem qualquer exagero de ornamento, qualquer exagero de cores. Isso não era de forma alguma proposta do Art & Crafts. E aí temos alguns utensílios domésticos utilizados no cotidiano, utilizados na mesa da sala de jantar, no café da manhã, no chá das 5 em inglês. E nós vemos ali que são utensílios domésticos com um valor estético muito grande, porque acabaram influenciando outros movimentos futuramente, inclusive o chamado Art Nouveau, que vai ser um dos movimentos de design e arte mais importante ali da virada do século XX, que vai dar cara ao que a gente chama da Belle Epoque. Então a gente vai ver muito sobre o Art Nouveau mais à frente. Nós temos ali algo que seja para guardar açúcar, para guardar azeite, para pó de café, enfim, coisas do dia a dia. E temos ali duas lanternas, é uma moderna feita em estilo Art & Craft. Ela é a luz elétrica, mas a lá de cima, a que está do lado da escada, ela é interessante porque eu encontrei essa imagem num site de um antiquário lá da Inglaterra. E ela realmente é da época, ela foi feita no final do século XIX, ela é a vela, não é a luz elétrica. E só para curiosidade, quando eu olhei, ela estava custando 7 mil libras. 7 mil reais não, 7 mil libras. Então você pode calcular isso aí por 6 e ter mais ou menos a ideia de quanto custa aquela lâmpada. Se alguém tiver com dinheiro sobrando aí, quiser colocar na varanda, fica aí a dica. O Ernest Gombrich, historiador que já foi citado aqui no começo do curso, definiu o século XIX como uma era de grandes revoluções, de constantes revoluções. E ele não estava só falando de política, economia e sociedade. Ele estava falando também de arte. Quando você olha a história da arte em retrospectivo, você vê que os movimentos artísticos e históricos duravam séculos. Quando você vê o Renascimento, o Barroco, o Neoclássico, o Gótico, o Românico, que são estilos artísticos do período medieval e do período da Idade Moderna, você vê períodos longos de tempo, séculos. Agora quando a gente começa a entrar na arte moderna, no século XIX, você começa a ver vários estilos e não só com duração menor, mas também vários estilos ao mesmo tempo. Se você for pegar a história da arte medieval, você vai estudar ela lá e dividir em dois ou três partes, no máximo. Vai lá quatro partes. Se quiser aprofundar um pouquinho mais, você vai ver a arte carolíngia, a arte otoniana, a arte românica e a arte gótica. Tá bom. Não precisa aprofundar mais do que isso não. Agora, aqui na Idade Moderna, você vai ter aí, por exemplo, nas primeiras décadas do século XX, mais de dez estilos artísticos ao mesmo tempo. Então, é uma constante revolução, uma constante mudança. E um movimento influenciando o outro, o tempo inteiro. Então, nós vamos ver vários estilos de arte daqui para frente. É um período onde a arte vai ficar de cabeça para baixo. A arte moderna tem uma coisa muito interessante, e talvez essa seja a grande riqueza da arte moderna em relação à arte anterior a ela, é que toda a arte anterior à arte moderna já estava pronta. O que significa dizer isso? O artista fazia aquela obra, aquela escultura, aquela pintura, aquela arquitetura, seja lá o que for, ele fazia aquela obra e aquela obra estava pronta. Você está vendo aquilo que o artista queria que você visse. Agora, a arte moderna não. A arte moderna, ela vai pressupor que o observador também ajude a completar essa obra. Nem sempre você vai entender o que o artista quis fazer. Nem sempre o artista está preocupado se você vai entender ou não. Muitas vezes você só vai entender se você parar para analisar aquela obra com mais cuidado. Na maioria das vezes, a percepção de uma obra de arte, até mesmo do seu significado, ou talvez a falta de significado, isso vai acontecer de acordo com o espectador. Então, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, a arte moderna, ela exige que o espectador complete a obra. Ela não está totalmente pronta. Diferente de uma arte clássica, de um barroco, do próprio realismo mesmo, do romântico, a obra já está pronta. Na arte moderna, não. Ela não está pronta. Quem vai terminar a obra é você. Aquele que é considerado o primeiro movimento de arte moderna, recebe o nome de impressionismo. Esse nome veio a partir de uma crítica bastante agressiva de uma obra do artista Claude Monet, chamada Impressão, Nascer do Sol, de 1872, que vai estar no próximo slide. Essa obra foi exposta numa exposição da chamada Sociedade Anônima de artistas, pintores, escultores, gravuristas e etc. O estudo está lá em francês. E é formado por uma geração de artistas. Era mais ou menos um grupo de 30 artistas que se encontravam no chamado Café Guébois, que discutiam as suas ideias, as suas propostas, conversavam, fizeram nas realizadas. E no meio dessa moçada, desses jovens artistas, quase todos eles várias vezes recusados nos salões principais de Paris, e alguns deles com exposição no chamado Salão dos Recusados, que eu já falei anteriormente, eles estavam propondo fazer o seguinte, a gente tem que fazer a nossa própria exposição. A gente não tem que ficar dependendo da opinião oficial do Salão de Paris e nem aceitar a humilhação de ter nossas obras expostas no Salão dos Recusados, que também poderia chamar o Salão dos Humilhados. Então, esses jovens artistas criaram essa Sociedade Anônima de artistas e a partir daí passaram a fazer as suas próprias exposições. A primeira exposição vai ser em 1874, no ateliê do famoso fotógrafo e balonista, o Félix Nadar. Bom, essa exposição aconteceu, esses jovens artistas apresentaram suas obras, a imprensa, na época, caiu em cima, meteu o pau, criticou muito, mas botou o nome de todo mundo na roda. Desses jovens artistas, ainda maior parte deles desconhecidos, a gente pode citar o nome de algum deles, e exatamente esses vão ser os maiores nomes da arte moderna na sua primeira geração. Eu estou falando aqui do Claude Monet, do Edouard Manet, que nós já falamos anteriormente, ele era talvez um dos mais velhos deles ali, o Edgar Degas, o Paul Cezanne, Paul Cezanne, a gente vai falar um pouquinho dele separado, porque ele é uma figura que merece um destaque, o Camille Pizarro, que apesar desse nome Camille, na verdade é um homem, tá gente? No Brasil o pessoal confunde um pouco os nomes, Camille Pizarro é um homem, a única mulher desse grupo era a Berte Morissot, e tem também o Pierre-Auguste Renoir. Então essa galera e outros, não são só esses, esse pessoal, essa geração, vai formar o que a gente vai dizer de a primeira geração dos impressionistas. O que essa moçada estava querendo? Bom, estava querendo mudar tudo, jogar todas as propostas acadêmicas formais do neoclássico no lixo, e começar a pintar daquilo que quisesse. Obviamente que não vai ser uma coisa tão radical ainda, como a gente vai ver que vai acontecer no século XX, as imagens continuam sendo imagens de paisagens, de pessoas, de cenas de festa, cenas do cotidiano, aí você vê a influência muito forte do realismo, mas você vai ver que a grande preocupação dos impressionistas, inclusive vem aí por conta daquele trabalho que a gente vai ver na próxima imagem, no próximo slide, que é a questão da luz, a luz atmosférica, a luz e as cores, não tem preocupação mais com o desenho, não tem mais preocupação com aquela formalidade anatômica e das formas, das coisas que vinham da arte clássica. O impressionismo está preocupado com a impressão que a imagem causa no artista, então a gente vai ver uma imagem com muita luz ou muita sombra, com muita névoa ou muita claridade, na verdade você vai ver as cores muito ricas e muito presentes, na verdade as formas das coisas são delimitadas pelas cores e não mais pelo próprio desenho, e aí obviamente cada artista vai ter o seu estilo, vai ter a sua marca maior, vai ter o seu tema de preferência, mas todos eles vão caminhar nesse sentido né, dessa valorização da cor, a falta de preocupação com o desenho e sim mais com a impressão né, daquelas formas para cada um daqueles artistas. Selecionei as obras que eu considero as mais importantes do impressionismo nessa primeira geração, para a gente poder debater elas aqui rapidinho. Temos aqui o Impressão Nascer do Sol, do Claude Monet, obra que foi muito criticada, foi muito agredida, porque como vocês podem ver ela não está preocupada com o desenho, ela está preocupada com a luz, dá para ver claramente que é um barquinho né, no rio próximo de uma cidade, próximo de um porto e o sol ali no meio das nuvens refletindo a sua luz nas águas. Essa é a grande sacada dessa obra, o Monet está preocupado com a luz, com as sombras, com a impressão daquilo nos olhos dele e não em representar a realidade como ela é, como era feita anteriormente. Então essa começa a grande novidade dos impressionistas né, ele está pedindo para que você, espectador, ajude a completar essa obra também com a sua percepção. Ao lado nós temos ali um quadro do Paul Cezanne, o Paul Cezanne que vai ser um dos artistas mais influentes da história da arte, a gente vai falar mais dele, e ali é a chamada Olímpia Moderna, é uma releitura de um quadro do Eduardo Manet, que tinha sido também criticado décadas atrás, mas que chegou a ser exibido né, nas exposições oficiais, e ali você vê também mais uma vez a preocupação nenhuma com o desenho, e sim com a luz, com a forma das tintas, ali você vê uma mulher, uma prostituta deitada na cama, atrás ali parece ser uma empregada né, cobrindo o corpo dela, na frente ali embaixo o cliente olhando para ela né, provavelmente o próprio Paul Cezanne olhando para ela, esse quadro foi muito também ridicularizado na época, se o quadro do Manet, a chamada Olímpia, que também representava uma prostituta deitada numa cama, foi criticado né, esse aí foi mais criticado ainda, foi mais ridicularizado ainda, mas sem dúvida nenhuma, influenciou essa geração de artistas que estava aparecendo ali. Dando sequência às análises das obras impressionistas, separei aí A Menina com a Vara, do Camille Pizarro, e um quadro do Manet, que eu acho genial, que é Monet pintando em seu estúdio no barco. É um quadro até bem humorado né, porque o Manet está representando o Monet, cuidado para não confundir, são duas pessoas diferentes tá, o Manet representando o amigo Monet pintando no seu estúdio né, no caso, em cima de um barco. Isso é uma característica muito bacana dos impressionistas, é que a arte clássica, tradicional, acadêmica, era toda feita dentro de ateliês, e os impressionistas achavam que como importante é a luz, como importante é a cor, é a sombra, então a gente tem que pegar o quadro e ir para a natureza pintar, en plein air, né, direto no ar, né, ao ar livre. Então, essa imagem que nós temos daquele artista indo para a natureza, botando o cavalete e começa a pintar ali no meio da natureza, isso é uma coisa criada pelos impressionistas. E aí a gente vê o Monet fazendo uma pintura de uma cena urbana em cima do seu barquinho. E ao lado a gente tem ali a menina com a vara também, você vê as pinceladas do Pizarro, você vê que são pinceladas rápidas, são pinceladas quase que batidas né, parece que ele está batendo no quadro, ele não está preocupado em fazer aquele desenho, contorno perfeito do rosto da menina, dela toda, não. São as próprias pinceladas que vão fazendo, são pinceladas bastante agressivas, se você comparar com aquelas pinceladas feitas pela arte neoclássica, que era camada em cima de camada, até que aquilo ficasse cada vez invisível, para não parecer que fosse algo pintado. Quando você pega obras renascentistas, obras do barroco e obras neoclássicas, parece até que foi impresso, de tão perfeito que são as pinceladas. Você vê que o Camille Pizarro está exatamente querendo mostrar que a pincelada foi feita, você vê a tinta em alto relevo, você vê montinhos de tinta, montinhos acumulados, isso é uma coisa também muito nova e que descandalizou muita gente naquela época. Mais dois exemplos aí bastante famosos do impressionismo, a gente tem aí o Pierre Augusto Renoir e o Edgard Degas. O Renoir, ele está ali no quadro, o baile no Moulin de la Galette, que é um baile, como o próprio nome já diz. O Renoir adorava pintar essa alta burguesia, essas festas, esses piqueniques, essa vida burguesa parisiense. O Renoir gostava desse meio, os seus quadros, basicamente com essa temática. E você vê claramente aí que também o importante para ele são as cores, são as luzes, as sombras e não propriamente dito o desenho. O Edgard Degas, ele adorava pintar bailarinas, ele tem vários quadros sobre bailarinas. Ele não se considerava um impressionista, ele falava que ele era realista, porque de certo modo ele pintava cenas do cotidiano, mas muitas vezes ele é considerado impressionista por conta das suas técnicas, por conta das suas pensas geladas e também por conta do meio em que ele estava vivendo. Ele estava muito ligado a essa turma do Café Guerbois, ele estava sempre ali transitando no meio dos impressionistas, então muitas vezes ele é chamado de impressionista, apesar de que isso também é um pouco polêmico. Ele estaria ali talvez na transição do realismo com impressionismo. Mais três imagens do impressionismo, temos o Claude Monet com um dos quadros da série Ninúferes, na verdade são centenas de quadros, ele era obcecado em pintar essas cenas da natureza, que são lagoas, lagos, essas vitórias régeas, essas plantas, essas flores aquáticas, o reflexo da luz na água, as pontes, enfim, se você colocar Ninúferes e Claude Monet no Google, vai aparecer centenas de imagens e todas elas diferentes. Uma imensa série que ele vai pintar por cerca de 20 anos, eu selecionei apenas uma delas, fica aí a gosto de quem quiser. Essa é uma mais bonita que a outra, são imagens que dão bem a cara do que é o impressionismo, porque mais uma vez você só está vendo a preocupação dele com as cores e não com o desenho. A gente tem ali um quadro dele também chamado Thamesa, o rio Thamesa abaixo de Westminster, lá em Londres, no tempo que ele morou em Londres, provavelmente após ele ter tido contato com as obras do William Turner, você vê ali o que para os ingleses é um inferno, o chamado smog, essa neblina pesada que cobre Londres em determinadas épocas do ano, para o Monet isso era maravilhoso, ele adorava esse smog, ele adorava essa neblina, e sempre procurou representar isso nos seus quadros. Esse é um quadro lá de 1871, quer dizer, vamos dizer, no começo do artista, do Monet, mas já representa bem aí o impressionismo, a preocupação maior também com as luzes. Mais um exemplo aqui do Renoir, As Duas Irmãs do Terraço, também para exemplificar essa visão dessa vida burguesa, dessa boa vida, dessa bela época, que Paris era o centro desse mundo contemporâneo, naquelas viradas ali do século XIX para o século XX. Séries na arte não chegam a ser uma grande novidade, é muito comum um artista escolher um determinado tema e trabalhar em cima daquele tema várias e várias vezes, com obras diferentes entre si. A gente viu no slide anterior um exemplo, As Nenúfares do Claude Monet, que representa um conjunto de mais de 200 imagens com o mesmo tema. Aqui a gente tem uma das séries mais famosas da história da arte, que é a Catedral de Rouen, também do Claude Monet, que são no total, se não me engano, 30 telas, aqui não tem todas as 30, mas representam a mesma catedral vista da mesma janela, do mesmo quarto, no intervalo de anos ali, sempre representada de maneira diferente. O que está de diferente ali? A Catedral é a mesma, só que olha só, você consegue ver que um dia ela está mais clara, outro dia ela está mais escura, dependendo da hora, a sombra está de um jeito, a sombra está do outro. E o Monet falava que o que ele está preocupado ali não é com o desenho da Catedral, e sim com a luz, como que ela vai se comportando ao passar das estações, das horas, e se é de dia, ou se está de noite, ou se está de tardinha. E isso acaba se transformando em uma das obras mais interessantes da arte, porque mostra claramente a preocupação do artista, que é o ambiente, aquilo que está em torno daquilo que ele está representando, e não exatamente o próprio objeto, que no caso é a fachada da Catedral. A vida vai caminhando e o impressionismo vai ganhando novos adeptos, vai influenciando novos artistas. Então, por uma questão cronológica, a gente vai ver na década seguinte, na década ali de 1880, 1890, e aí entrando ali pelo início do século XX, aquilo que alguns críticos chamaram de neoimpressionismo e outros de pós-impressionismo. Isso é um debate muito interessante, porque muita gente fala que, por exemplo, neoimpressionismo não é um estilo novo, na verdade é só um desdobramento técnico do próprio impressionismo. E porque está sendo executado por uma nova geração de artistas, influenciados pelos primeiros impressionistas, aí então seria uma nova forma de impressionismo. O termo acabou pegando, ficou popularizado. Temos aí algumas figuras como o Gior Saurat, o Paul Signard, Gior Lemay e Maximilien Luce, que são os seus grandes exemplos do que a gente chama de neoimpressionismo. O que representa a novidade do neoimpressionismo? É uma técnica que vai receber o nome de pontilismo. Os pintores não estão mais preocupados em dar pinceladas, e sim pontos. Quando você chega perto de uma obra pontilista, você vê que não há nenhuma pincelada, e sim pontos. São pontinhos, são pincéis pequenos, onde o artista vai fazendo as imagens através de pequenos pontinhos. A grande diferença, além obviamente dessa técnica de pintura, é também um profundo estudo da teoria das cores. Todos esses artistas vão estudar a teoria das cores, e vão tentar entender como que essas cores conseguem se contrastar melhor com esta ou com aquela. Então vão trabalhar sobre cores primárias, cores vizinhas, cores contrastantes, e vão perceber que, de maneira que você vai colocando essas cores, elas vão destacando melhor as formas ou destacando melhor a própria cor. Você consegue fazer um verde mais vivo misturando ele com outras cores, por exemplo, com cores que estariam em oposição a ele no espectro das cores. Então é um trabalho científico, sim. É um trabalho teórico. E isso vai ser muito feito pelos neo-impressionistas, e também obviamente isso vai gerar efeitos lá na frente. Vamos ter outros artísticos que vão usar essa técnica não criada, mas defendida pelos neo-impressionistas. O pós-impressionismo já é um pouco posterior, já é um pouco à frente, e aí você vê também uma nova geração de artistas, e aí as pinceladas voltam, e as pinceladas voltam até mais agressivas. E no pós-impressionista, nós vamos ter talvez os artistas que mais influenciaram na história da arte. Quando você começa a ver o nome dos pós-impressionistas, você começa a ver realmente o nome dos maiores artistas da arte moderna, ou pelo menos quase todos, não todos, mas quase todos. Você vê ali o Van Gogh, o Paul Gauguin, que era amigo do Van Gogh, tem o Henri de Toulouse-Lautrec, que vai ter também um desdobramento muito interessante no chamado Ar Nouveau, que nós vamos ver mais à frente. O Edvard Munch, que é o norueguês, que também não vai ficar preso só no pós-impressionismo, também vai ter uma influência muito grande no chamado Expressionismo, a gente vai ver isso também. E o Paul Cezanne, que também vai ter um espaço separado para ele aqui mais à frente. Talvez as duas principais obras do George Sorat, O Banho em Asnier e Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jaté, na verdade esse quadro imenso, enorme, está lá no Instituto de Arte de Chicago, é considerado talvez uma das obras mais importantes daquele museu. E esses dois quadros, eles mostram muito bem o que é o pontilismo. Infelizmente aqui no slide, se você puder ampliar a imagem na tela, quando você for assistir essas aulas no YouTube, é melhor você clicar naquele cantinho ali para a tela ocupar o monitor inteiro, para você poder ver as imagens e os textos com o melhor detalhe. Ela na janelinha pequenininha do YouTube, aí realmente não vai ficar muito bom para ver não. Enquanto se você ampliar ou você depois procurar na internet essas imagens, você vai ver direitinho o que é o tal do pontilismo, que são ínfinos pontinhos formando as imagens. São imagens onde o mais importante aí são as cores também. O neoimpressionismo até dá mais importância para as cores do que a primeira geração dos impressionistas. A preocupação dele aí é realmente fazer com que a cor, a própria cor, é que faça o desenho. Você pode ver que não tem nenhuma pincelada nesses dois quadros, são só pontinhos de cores. Dois exemplos bem legais do neoimpressionismo, temos aí o Porto de Rotterdam à noite, do Maximilien Lusser, que retrata uma cena urbana. Você vê aí a presença muito forte da influência do Monet, das cores, da luz, o reflexo da luz na água. Eu acho um quadro esteticamente muito bonito, me agrada muito. E temos do lado ali do Poço Sinha, também um dos grandes pintores do chamado pontilismo, um retrato de Félix Feneron, que é um crítico de arte, que inclusive foi ele que deu esse nome de neoimpressionismo, quando ele estava vendo essa nova geração de impressionistas, ele que deu esse nome. Então, isso é um quadro em homenagem a ele. E também mostra muito bem aí, você vê a questão das cores, das formas. O Sinha, ele está um pouco preocupado, você vê como é que ele está preocupado em fazer que os pontinhos sigam perfeitamente as linhas dos desenhos, mas se você conseguir ampliar essa imagem, ou conseguir ela em alta definição na internet, você vai ver também que ela não tem nenhuma pincelada, são só pontinhos. O Grande Canal de Veneza, apresentado pelo Poço Sinha, também aí você já vê que os pontinhos já estão maiores, ele já está começando a abandonar aqueles pontos minúsculos, ele já está quase voltando a ser pinceladas, esse quadro aí de 1905, quer dizer, um pouco posterior aos primeiros trabalhos dele. Mais uma vez, você vê que as cores aí não têm relação nenhuma com a natureza propriamente dita, isso vai influenciar muito o movimento que a gente vai chamar mais à frente lá o fovismo. Você vê que as cores que ele representa não estão preocupadas com as cores reais da natureza. O céu, por acaso, ele é rosa? Com manchas amarelas e verdes? Não, não é. A água nada mais é do que o reflexo desse céu. Então, você vê também mais uma liberdade que ele vai tomando ali, brincando com as cores. Enfim, sem preocupação. A preocupação com o desenho já foi embora há muito tempo. Agora eles estão com preocupação, até mesmo com a representação das cores, de acordo com a própria natureza, eles também já não estão mais tão preocupados com isso. Temos aí o exemplo aí do George Lemmen, a praia em Heist, que também você vê uma praia, essa aí também em forma, em técnica pontilhista. Lembrando, pontilhismo não é um estilo, é uma técnica. E você vê também que as cores estão cada vez mais livres. Está ali a areia um pouco amarela, a água um pouquinho verdinha, o céu ali vermelho, enfim, até parece um pouco mesmo com o entardecer. Mas, quando um crítico neoclássico, ou um cara acostumado com pintura realista, olha um negócio desse, o cara quase cai para trás. Naquele momento essas obras eram consideradas revolucionárias. Ela é de 1890. O Vincent van Gogh, na verdade, Jan Gogh, a gente fala Van Gogh, mas tudo bem, não tem problema não. Esse talvez seja um dos artistas mais famosos da história da arte. Mesmo que ele nunca se interessou por história da arte, mas tem um pequeno contato com isso. Já ouviu falar no Van Gogh? Os quadros do Van Gogh são muito famosos. Quando são leiloados atingem preços exorbitantes. Mas o Van Gogh, em vida, ele foi ignorado. Vendeu pouquíssimos quadros, morreu na miséria, era considerado uma pessoa que não sabia desenhar. Enfim, ele teve uma vida muito trágica. Existem filmes, documentários muito legais sobre a vida do Van Gogh. Eu recomendo que vocês procurem, quem quiser se interessar, para conhecer um pouco mais da vida dele. Mas aqui para a gente, eu selecionei aqui alguns quadros, alguns dos mais importantes dele, os girassóis, a noite estrelada, a cesta. Enfim, são quadros que sempre aparecem nas listas dos quadros mais importantes da história da arte. A influência do Van Gogh para os anos seguintes, ela é incomensurável. A forma dele pintar, a liberdade que ele dá nas pinceladas, as formas... Você vê ali aquele céu estrelado, mas se você ficar olhando muito tempo aquele quadro, pode começar a parecer que aquilo está se movendo. Ele dá um sentimento de movimento ali, quando você vê o livro Campo de Trigo com Corvos, dá para ver que está ventando, ou pelo menos você consegue perceber algo assim. É aquela cena ali do terraço do café à noite, que é um quadro... Eu gosto tanto desse quadro, gente, que eu tenho esse quadro lá em casa, na minha sala, está lá. Não é original, talvez se fosse original eu estava vivendo em algum iate agora, não seria do professor, mas é um quadro que eu gosto tanto, eu acho tão bonito essa composição desse bar à noite, desse café na beirada da rua, as mesinhas, as estrelas lá no céu, a luz ali debaixo da varanda, e depois ali para fora, um pouco mais escuro. Eu acho isso tão bonito, tão bacana. A vontade que eu tenho de ir nesse barzinho todo dia de noite, tomar uma cerveja, bater um papo. Enfim... Fica então esse slide, é muito mais aqui para falar do Van Gogh, é para instigar a curiosidade. Tentem conhecer um pouco mais do Van Gogh, que vocês vão me agradecer para o resto da vida. Fiz aí uma coletânea de quadros de alguns artistas importantes do pós-impressionismo, e até para além dele, que a gente vai ver. Começo aqui com o Paul Gauguin, um grande responsável pela introdução do primitivismo e do simbolismo na arte moderna. O Paul Gauguin, ele morou um tempo na Polinésia Francesa, teve um tempo no Martinique, no Tahiti, que acabou morrendo por lá. Ele ficou lá alguns anos, pintando os nativos, aquela comunidade, e foi muito influenciado por essa visão europeia, dali do final do século XIX, de que a arte deveria ser totalmente livre de preconceitos acadêmicos, livre dos preconceitos dos salões de Paris, e buscar uma arte mais pura, mais visceral, mais simples, mais original. E aí vai nascer o que os europeus chamaram de primitivismo. Não deixa de ser também uma visão preconceituosa, porque na cabeça daquelas pessoas havia uma sociedade desenvolvida, que era eles, e a outra sociedade que era subdesenvolvida, ou não desenvolvida, que eles chamavam de primitivos. Então, para eles, a arte africana, a arte indígena, a arte das comunidades polinésias, era tudo arte inferior, primitiva. E, não que fosse intenção deles fazer esse juízo de valor negativo, pejorativo, mas o fato é que o primitivismo vai ser uma espécie de DNA da arte moderna. Ele vai estar presente o tempo inteiro. E começa com o Gauguin, e talvez vá ter com o Pablo Picasso o seu período maior de expansão. O Gauguin trabalhava muito a questão das cores, são cores muito fortes, isso vai influenciar muito o fovismo, que nós vamos ver também em seguida. Então, o Gauguin, para além de suas questões morais, porque quando foi lá para a Polinésia, deixou mulher e filho para trás e ficou fazendo arte, nos todos os sentidos que a palavra pode abarcar, lá na Polinésia. Não apenas fez muitos quadros, mas também acabou espalhando doenças venéreas nas moças lá do Tai Chi. Embaixo aqui a gente tem o Henri Toulouse-Lautrec, que é também um dos artistas mais influentes daquela virada de século. ele vivia no mundo boêmio, nos cabarets, nos bares de Paris, em Montmartre, não saía do Moulin Rouge, e aí acabou não só representando essa noite parisiense, como também começou a produzir peças publicitárias. O Toulouse-Lautrec não era apenas um grande artista, mas ele também era um grande designer. Nós vamos ver mais à frente, quando eu for falar do Art Nouveau, que o Toulouse-Lautrec está lá fazendo cartazes, fazendo peças de propaganda da Jeanne Avril, que é uma dançarina que ele era fascinado nela. As obras, festas, festas e eventos que aconteciam no Moulin Rouge, ele fazia cartazes sobre isso. Então, o Toulouse-Lautrec voltará a ser falado aqui. E aqui temos o Edvard Munch, do lado aqui no canto, com o famoso quadro O Grito. O Munch, que era norueguês, é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos, a influência dele também é imensa. Ele começa a sua carreira ali enquadrado pelo pós-impressionismo, mas o quadro O Grito vai ser, sem dúvida nenhuma, o fundador do que a gente vai chamar de expressionismo. Inclusive, lá em 1908, ele vai acabar fazendo uma exposição com jovens artistas alemães, ele já estava consolidado como um grande mestre, vai fazer uma exposição com um grupo chamado Diebruch, a ponte, que também nós vamos falar mais à frente, que vai ser considerado os fundadores ali do expressionismo alemão. O Grito do Munch representa muito bem essa virada de século, essa vida angustiante, parece até um acesso de pânico que o personagem está sofrendo, um quadro muito intenso, muito agressivo, muito... ele passa um movimento de tensão, de movimento muito forte, né? Você vê que não tem nenhuma linha reta no quadro, são imagens muito fortes, né? E ele vai fazer vários quadros com esse mesmo tema, existem várias versões do O Grito, existem silografias, existem outros quadros utilizando o mesmo tema, o mesmo cenário, não exatamente a mesma figura, mas outras também. Enfim, é um quadro que vai inaugurar uma série, a série chamada O Friso da Vida, que vai perseguir o Munch durante muitos anos. E essa obra dele vai acabar sendo uma das obras mais importantes do que a gente chama de expressionismo. Eu coloco ele aqui mais para uma questão cronológica, mas mais à frente o Munch vai voltar a ser citado aqui no nosso curso. Segundo Pablo Picasso, Paul Cezanne é o pai de todos nós, né? Ele estava falando, obviamente, dos artistas modernos, né? Dos cubistas, enfim, de toda aquela geração de artistas que iriam aparecer ali na virada do século XX. O Paul Cezanne, ele, considerado talvez o artista mais influente do século XIX, ele estava lá naquela primeira geração dos impressionistas, estava lá tomando café com aquela moçada lá, com o Monet, com o Renoir, com o Degas. Só que o Cezanne, ele vai se separar dos impressionistas depois de um determinado momento, ele vai começar a criticar aquela visão deles, aquela questão só das cores, né? O Cezanne vai ficar preocupado com as formas, não tanto com as cores. Ele vai tentar, ele vai se isolar do resto do pessoal, e vai começar a fazer quadros cada vez mais variados, com estilos diferentes, com formas e temas diferentes. Ele era obcecado pela cena dos banhistas, né? As banhistas, ele fez vários quadros com cenas de banho, né? Ele vai refutar um pouco essa ideia do realismo, né? De que tem que representar o cotidiano. Não, ele vai voltar para alguns temas clássicos, né? Uma coisa interessante do Cezanne é isso. Ele volta para temas clássicos, mas não pintando de maneira clássica. Ele volta para as banhistas, volta para a natureza, volta para a natureza morta, e só que vai cada vez mais testando a maneira como pintar, né? Não começa a fazer pinturas mexendo com perspectiva, com planos inclinados, com cores cada vez também mais livres, e ele vai aos poucos fazendo com que suas obras vão caminhando para uma certa geometrização da arte. Ele vai começar a não se preocupar tanto com o formato real, vamos dizer assim, daquilo que ele está vendo, mas aquilo que ele está percebendo. Então, ele vai começar a fazer imagens de paisagens onde vão aparecer quadrados, triângulos, cilindros. Então, é uma arte que vai quebrar um pouco até essa ideia dos impressionistas, né? E tanto é que o Cezanne, ele é muito difícil como classificar. Ele é um belo exemplo de que não dá para classificar todos os artistas. A gente já teve na história o El Greco, que é classificado como maneirista, né? Mas, poxa, é muito mais do que isso. O Goya também, né? Coloca o Goya como romântico. Quando você começa a ver os quadros dele, as xilografias que ele faz, ele está um pouco acima disso. A gente viu o William Turner também, né? E também é muito difícil classificar ele com um estilo só. E se tem um que realmente é impossível é o Cezanne. E a influência que o Cezanne vai fazer é enorme. Ele vai influenciar o fobismo, que é um movimento que nós vamos ver à frente. Ele vai fazer parte do impressionismo. Vai fazer parte do pós-impressionismo. Vai influenciar o cubismo de uma maneira muito forte. O Pablo Picasso, o Matisse, outros artistas aí de gerações futuras, vão o tempo inteiro falar que o Cezanne é o grande mestre que influenciou todos nós. Ele vai influenciar o expressionismo. E até a arte abstrata, que ainda não existe, a verdade é essa, ainda não existe a arte abstrata aqui, nessa virada do século XX, até ali já vai começar a aparecer as influências do Cezanne. Então, quando o Picasso fala que ele é o pai de todos nós, ele não está exagerando, não. E para encerrar essa aula, que está ficando cada vez maior, porque está ficando cada vez mais rico de conteúdo, separei aqui algumas obras do Cezanne, que eu acho que consegue exemplificar bem como que ele vai influenciar muito a arte dali para frente. A gente tem ali o primeiro quadro, o Mundo de Santa Vitória, que vai ser muito criticado na época, porque vai dizer que é um monte de quadradinho, que não tem sentido, um monte de cubinho. Mas que esse quadro vai ser um dos mais influentes da história da arte e que o Picasso vai ter como uma das suas ideias, ele e o George Braque, para fazer o cubismo mais à frente. Temos ali do lado as banhistas à beira-lago e depois as banhistas, tudo ali mais ou menos na mesma época. Você vê a diferença, é o mesmo tema, mas olha a maneira como ele representa um quadro e a outra. Você vê uma influência grande, inclusive até do próprio maneira de desenhar, de como pintar, a forma que ele representa. São imagens de temas clássicos, como eu falei no slide anterior. Mas olha a maneira como ele representa, olha as pinceladas, olha a questão da cor, olha a questão da forma. A banhistas à beira-lago, essa central, tem a hora que parece uma arte abstrata. Se você olha ela rapidinho, você imagina que seja uma arte abstrata. Você só começa a perceber que são pessoas, que tem um lago ali, que tem uma floresta ali no fundo, quando você começa a olhar com um pouco mais de calma. Ali a gente tem os jogadores de cartas embaixo, que estão um pouquinho fora da ordem aí, mas não tem problema, que também mostra um pouco essa questão do desenho e da pintura, isso vai influenciar muito o fovismo dali para frente, a gente vai ver. E temos ali as maçãs e as laranjas, onde também ele vai tratar o tema da natureza morta, mas também sem aquela preocupação clássica de demonstrar, de desenhar as maçãs, o plano da mesma maneira como deveria ser na realidade, e ele está sendo livre ali. A perspectiva que ele está colocando ali é uma perspectiva totalmente livre. é realmente uma influência dessa impressão da imagem à visão do artista. Então, tanto essas obras de natureza morta, como as cenas burristas, as cenas de paisagem, ele vai fazer muitos quadros sobre o Monte Santa Vitória, ele morava perto desse monte, então tem vários quadros sobre essa mesma cena, vai ter uma influência muito grande dali para frente. O Cezano está abrindo portas e possibilidades para vários estilos artísticos que vão começar a aparecer daqui para frente.